Ahahahahaha Sape esses dias que tu acorda se ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na cama É o dia que a hortia tomou conta de mim Assim, ah Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis Vem o Sandrinho, vão pra onde? Na 4x4 a gente soa O oxe energético quanto a mulher doa E o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Sua menina só reclama e tira a sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, tica, tica em cima de mim Assim, antes, durante e depois Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Gata que delícia O bagulho tá sério, vai rolar o adultério Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saio com o Cadão, o Edgar, o Denis e o Sandrinho Vão pra onde? Oi na 4x4 a gente soa O oxe energético quanto a mulher doa Tu e o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Tentino, 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 tentino Tentino, tentino, tento A jejażājājājājājājājājājā, a-a-a-a Obrigado.